E aí família vem cá, tranquilidade? Eu sou o Danilo, esse daqui é o Pulga Renan Paguma Queen E sejam bem-vindos ao nosso canal, o Mundo Cão Bom família, hoje a gente vai conversar sobre mais um assunto que vai estar na playlist Saúde dos nossos cães, que é no caso o Espirro Reverso O Espirro Reverso é um probleminha que acomete cães de quaisquer raças, portes, idades e tamanhos Porém, ele é mais corriqueiro em cães braxefálicos e de pequeno porte Danilo, o que é um cão braxefálico? Então braxefálico é aquele cão de focinho mais achatado e qualquer dúvida é só vocês olharem na nossa playlist Braxefalia, tá? Esse ruído que vocês estão ouvindo galera, é a Pandora Que está enlouquecida porque estão soltando balão aqui perto do nosso bairro Que soltam fogos E a Pandora vem extremamente estressada, por isso que vocês estão ouvindo esses batidos, tá? Bom e aproveitando família, a gente tem um vídeo que fala sobre a questão do cão no final do ano, né? Como proteger os nossos cães Lembrando, esses ruídos de bombinho, de balão, fazem um mal danado aos cães A gente deixou o cão, os nossos cães acorrentados para que eles possam se proteger Estamos protegendo o canal auditivo, mas ainda assim eles ficam extremamente irritadistas Mas vamos lá família, eu vou ler aqui para vocês as raças mais comumente afetadas pelo espirro reverso Porque são muitas e eu não quero deixar nenhuma de fora Chihuahua, Shih Tzu, Lhasa Apsu, Poodle, Yorkshire Terrier, Boxes, os Pugs, os Bulldogs e os Bostons Terriers Todos esses, vocês vão reparar que são ou de pequeno porte ou braxefálicos E o estudo demonstra que a probabilidade maior dessas raças apresentarem o espirro reverso É por uma questão genética O espirro reverso, galera, ele também é conhecido como respiração paroxística inspiratória Ou espirro reverso, espirro invertido ou aspiração reflexa São alguns nomes que vocês vão encontrar a respeito do espirro reverso Na maioria das vezes, os donos confundem o espirro reverso com um engasgo Como se o cachorro estivesse tentando tirar algo do esôfago Algum objeto, algum resto de alimento, alguma coisa Na verdade, não é O espirro reverso, ele é um problema que os cães podem apresentar Lembrando, essas raças são as mais acometidas Porém, todas as raças, como eu falei, independente de idade, porte e raça Podem sofrer Esse é um problema que pode durar alguns segundos Indo até 2 minutos de duração Na verdade, o sistema respiratório funciona do pulmão Passando pela traqueia, saindo pelas vias aéreas O espirro reverso é justamente o contrário Esse cão, ele inspira e se engasga Bom, família, então Lembrando, o espirro reverso é a inalação desse ar Que faz um ruído muito característico Esse ruído parece realmente como um engasgo E em alguns momentos ele parece até o... O barulho do charpurdado porco Tá bom? Lembrando, isso pode acontecer várias vezes durante a vida Ou um episódio, ou outro muito esporadicamente Mas também podem acontecer episódios mais frequentes Meu cão corre risco de vida? Não! Não corre! O instinto natural dele vai fazer com que ele consiga normalizar este fluxo Um paralelo grosseiro Se você tampar o próprio nariz de forma consciente Você consegue desmaiar? Ou você consegue permitir que você mesmo morra por asfixia? Não! Tá? Você, por um instinto natural Você vai soltar o seu nariz E vai respirar Ou vai respirar pela sua boca O cão também consegue Por quê? Porque é um processo involuntário E ele consegue reverter isso Tá? É um processo que não dura mais do que dois minutos No final do vídeo A Dani vai postar pra vocês aqui Uma apresentação de um cachorrinho Tendo espirro reverso Posso reverter o espirro reverso? Pode! Quando o seu cão começar a apresentar O que vocês vão ver no final do nosso vídeo Uma das maneiras de você fazer com que ele Mude a forma de respirar Ao invés dele só simplesmente ficar inalando o oxigênio Pra que você force ele a respirar pela boca É tampando as narinas do seu cão De forma calma E massageando o pescoço Nossa, Danilo Você não vai sufocar? Não! Eu não estarei tampando a boca Tá ok? O cão, quando apresenta o espirro reverso Ele começa a fazer Eu não vou conseguir fazer aqui pra vocês Mas ele faz um movimento muito característico Então você estampando o nariz dele E massageando o pescoço Ele começa a liberar este ar Que ficou preso pela boca Gente, só pra lembrar Tudo que é dito aqui é de uma maneira muito superficial Com um vocabulário mais comum possível Pra que vocês consigam entender Vamos falar então sobre as causas E só lembrando O espirro reverso é basicamente causado Por um espasmo da garganta E por um problema no palato mole O palato é o que fica no céu da boca Quais seriam as causas do espirro reverso? Causas mais comuns Reações alérgicas Pode ser a poeira Pólen Fumaça de cigarro Pó de cimento Produto químico para a limpeza do ambiente Por isso é muito importante Quem tem animal de estimação em casa Use somente produtos de limpeza Que sejam orientados para cães Tipo Sanol Herbalvete E qualquer outro produto vendido em pet shops Ou em clínicas veterinárias Porque além do problema respiratório Você pode ter problemas de dermatite Doenças Que possam causar inflamação Nas vias nasais do animal Podem apresentar Sintomas do espirro reverso Cães que comem muito rápido Ou que bebem muito rápido Eles podem apresentar o refluxo Ou o espirro reverso Cães que tem lesão no pescoço Causado por puxões muito fortes de coleira Quando eles estão passeando De uma forma muito ansiosa E as pessoas puxam para trás o cachorro Ou arrastam o cachorro Quando o cachorro não quer andar Ele pode ter lesões momentâneas Sinusite canina Também pode causar isso E quando o cão inala Substâncias estranhas Corpos estranhos Como sementes Grãos de areia Terra Porque todo cão É um farejador nato Uns com melhor capacidade de faro Outros com menos Mas todos os cães farejam Então eles podem acabar inalando E isso pode causar o espirro reverso Vamos tratar então dos sintomas Como o cão se apresenta quando ele tem espirro reverso Primeiro de tudo ele fica paralisado Quando eu digo paralisado é estático Os olhos mais arregalados O corpo mais tenso Pescoço mais estendido Ele fica com as patinhas arqueadas na frente Por causa desse esforço que ele faz para respirar Os olhos ficam mais avermelhados Os olhos ficam mais avermelhados Ele apresenta um som muito característico Pelas vias aéreas E apresenta um pouco de tosse Bom, dessa forma A gente já entendeu um pouco O que é o espirro reverso Quais são as causas E como ele se apresenta As características físicas do cão No momento que ele tem o espirro reverso É importante então a gente frisar o seguinte É um problema que pode acontecer Uma ou duas vezes na vida do cão Como pode acontecer algumas vezes Isso não vai levar o seu cão a óbito Cuidado também com a maneira como você vai lidar com isso Quando nós ficamos agitados Desesperados O nosso cão absorve essa energia E ele fica mais agitado Mais desesperado Com mais dificuldade de respirar O Bulga começou a apresentar espirro reverso Nessa semana Que passou até a gente gravar o vídeo Ele teve dois episódios curtíssimos Deve ter durado cerca de 3 a 4 segundos Mas foi muito bom para eu poder mostrar para a Dani O que é o espirro reverso Ele ficou durinho, todo achicado Ficou assustadinho E passou naturalmente Eu poderia intervir? Poderia Lampando o narizinho Massageando o pescoço Porém, o mais importante É que nós deixemos Que ele normalize sozinho Porém, como eu falei lá no início Como é um problema que pode demorar De alguns segundos até 2 minutos Quanto mais tempo Mais assustado esse cão vai ficar Então a gente pode pegá-lo no colo Se ele for pequeno Ou se for um cão de um porte maior A gente pode chegar próximo a ele Fazer um carinho E ajudá-lo na reversão desse espirro reverso Bom, então concluindo galera Preciso me preocupar Mais uma vez eu digo Não Uma coisa É o refluxo constante Por causa da hiperestação esofágica Que nós já tratamos Sobre isso no vídeo É por esta razão que eu digo a vocês Elevar o pote De ração e água dos cães O espirro reverso É uma condição momentânea Ele não desenvolve uma patologia Não é uma má formação Então não tem tratamento E não existe uma cura Porque é momentâneo Tá bom? Não se torna crônico O importante é que vocês Cientes das raças Que podem ter este problema Lembrando Todas podem ter Mas cientes dessas raças Que podem apresentar este problema Então vocês fiquem simplesmente mais atentos Espero que vocês tenham gostado Espero que a gente possa ajudar vocês Com um pouco mais de conhecimento E para encerrar Vamos para os salvos Bom, os salvos de hoje E hoje eles vão para o Ender Dragon Boy Para o Mauro Carlos e a sua família lá de Manaus Para o Matheus Zezê Para o Júnior Diniz Para o U Gamer Zia E para o Gustavo Cueio Para todos vocês o meu muito obrigado Para o nosso carinho especial E para todos vocês da família Mundo Cão Muito obrigado pela paciência Pela participação Pelo apoio E pelo respeito Contem sempre com a gente Se puder deixar o like E compartilhar e divulgar nas redes sociais A gente fica muito grato Galera Fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês Até uma próxima E eu vou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL